Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então Sidney, para de enrolação e vamos direto ao ponto. A nossa aula de hoje é sobre conjunções subordinativas. A gente já viu a aula de conjunções coordenativas e agora a gente vai continuar o nosso estudo nessa construção linguística. Então a gente vai dominar a conjunção subordinativa. Quando a gente fala em conjunção subordinativa, você já sabe que são 10 no total. Na verdade, eu tenho uma conjunção integrante e nove conjunções subordinativas adverbiais. Caramba, tem diferença, Sidney? Tem, meu companheiro. Vem aqui comigo, ó. Nós temos as conjunções subordinativas. Elas introduzem sempre orações subordinadas substantivas. Quem faz isso? A conjunção integrante. E as orações subordinadas adverbiais. Quem faz isso? A conjunção subordinativa adverbial. Olha aqui o exemplo comigo. Quando você chegar, estaremos em casa. Então esse quando aqui é uma marca temporal, meu companheiro. Então é a conjunção subordinativa adverbial temporal. Então se é uma conjunção subordinativa adverbial temporal, aqui a gente tem uma oração subordinada adverbial temporal. E se eu tenho uma oração subordinada, é porque eu tenho também uma oração principal. E a parte estaremos em casa é a chamada oração principal. Agora, aqui. Quero que chova amanhã. Observem que este que, ele não é uma conjunção subordinativa adverbial. Até mesmo porque não tem estruturas aqui que chamem logo a nossa atenção, como um elemento intensificador, que a gente viu na aula passada, e como aquela estrutura comparativa da expressão do que. Aqui você vai perceber que dá para eu pegar toda a oração que o que encabeça e substituir pela palavra isso. Quero isso. Então este que é uma conjunção integrante e encabeça uma oração subordinada substantiva. E o quero é uma oração principal. Detalhe, meu companheiro. Aqui você tem uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque está atrelado ao verbo da oração principal, que é o verbo querer. E quem quer nesse contexto, quer alguma coisa. Então um verbo transitivo direto, que exige um objeto direto. Cisne, caramba, isso é muito difícil. Então você vai sanar todas as suas dúvidas na aula de orações subordinadas, que a gente traça as diferenças, as pequenas nuances entre essas orações e trabalha também macetes, principalmente para a classificação sintática das orações subordinadas. E mais especificamente ainda, para as funções sintáticas da oração subordinada substantiva, que são várias, né? São seis. Então o aluno pira na hora que olha, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. É só a gente estudar com calma e atenção, ok? Mas vamos continuar a nossa pegada aí, meu companheiro. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai definir, e eu já acabei meio que mostrando para vocês na questão anterior, como é que a gente identifica as orações subordinadas substantivas. A gente identifica através das conjunções integrantes Q e C. E como é que a gente mata que o Q, por exemplo, não vai ser um Q consecutivo, não vai ser um Q explicativo, não vai ser um Q comparativo. Como é que a gente mata que esse C aqui não vai ser um C condicional? Porque simplesmente a gente vai conseguir pegar toda a oração em que tem aquele Q encabeçando, e toda a oração que tem o C encabeçando, e vai conseguir substituir pela palavra isso. Então eu consigo ou não consigo dizer, ela quer isso? Eu consigo. Então se eu consigo trocar toda a oração pela palavra isso, significa que este Q é uma conjunção integrante. E significa que esta oração é subordinada substantiva. Agora aqui, ó. Perguntei se todos estavam bem. Não dá para eu dizer, perguntei isso. Então se eu consigo pegar toda a oração e substituir pela palavra isso, eu mato que o C aqui não é uma conjunção subordinativa de verbal condicional. Na verdade, esse C aqui, ele é uma conjunção integrante. E encabeça uma oração subordinada substantiva. Ou seja, é muito tranquilo. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Consigo pegar aquele Q e aquele C e substituir toda a oração, mas é toda a oração em que eles estão, meu companheiro, pode ter certeza que o Q e o C, nesses casos, serão uma conjunção integrante. Agora, vamos começar a brincar com as conjunções subordinativas adverbiais, que são aquelas que encabeçam as orações subordinadas adverbiais. E mais uma vez a gente percebe, como eu disse na aula anterior, que basta apenas dominar as conjunções. Basta gravar, basta fazer aquele quadrinho que eu pedi a vocês desde a primeira aula, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui as conjunções subordinativas adverbiais e os seus valores semânticos. Então a gente vai analisar e vai perceber através da estrutura. Olha só a primeira frase. Eu tenho aqui. Quando abrir a porta, o barulho acabou. E aí vocês vão reparar que a gente começa a estrutura com a palavra quando? Que me remete a um valor semântico temporal. Então, se faz eu pensar em tempo, é porque eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Então aqui, toda esta oração é uma oração temporal. E, obviamente, o barulho acabou é a nossa oração principal. Então, a primeira conjunção subordinativa adverbial que a gente está estudando é a conjunção temporal. Que é aquela, notoriamente, que indica tempo. Agora, olha aqui. Ainda que faça dieta, não emagreço. Meu companheiro, você já estudou isso aqui comigo, lá na aula de classes gramaticais. A gente volta e dá uma explicada de novo, para que você possa entender as malícias do processo. Você estudou comigo que existe um valor semântico chamado oposição. E, dentro desse valor da oposição, eu tenho uma conjunção que a gente já estudou na aula passada, que é a adversativa. E eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial, que é a que a gente vai olhar agora, que é concessiva. E ambas indicam o quê? Oposição. Ambas indicam um contraste. Ambas fazem a mesma coisa no teor semântico. Agora, qual é a diferença entre elas, já que elas servem para indicar oposição? A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Meu companheiro, você tem de visualizar isso daqui quantas vezes você puder, porque você não pode esquecer. São as principais conjunções nas provas, porque elas são a base da argumentação. É com isso aqui que a gente manipula o povo, que a gente manipula a mídia, que a gente manipula o outro. Então, se serve para enfatizar, serve para deixar o argumento forte. Se serve para minimizar, serve para deixar o argumento fraco. Eu não sei quais foram, não lembro, dou tantas aulas aí todos os dias, eu não lembro quais foram os exemplos que eu utilizei com vocês. Mas vamos aqui trabalhar agora, rapidinho, para a gente poder perceber a importância desses processos. Então, vamos lá, eu coloco assim, choveu, mas fui à praia. E fui à praia, mas choveu. Eu agora estou trabalhando a conjunção adversativa, que é aquela que indica a oposição. Ela serve para quê? Ela serve para enfatizar. Então, onde eu coloco a conjunção adversativa mais, eu enfatizo. Eu deixo o argumento forte. Consequentemente, eu faço o quê com o outro lado? Eu minimizo. Então, na frase 1, por exemplo, quando eu digo choveu, mas fui à praia, não importou a chuva, importou a ir da praia. Então, isso significa que eu sou uma pessoa, por exemplo, feliz. A chuva não estragou meu passeio. Agora, quando eu digo fui à praia, mas choveu. O que ficou aqui evidenciado foi a chuva e acabou minimizando a ir da praia. Então, agora eu estou diante de uma pessoa triste. A chuva estragou o passeio dessa pessoa. E aí, vamos pensar na relação de compreensão e interpretação. Em relação à compreensão, as duas frases são iguais. Choveu e teve ida à praia. Agora, e em relação à interpretação? É diferente. A gente já sabe que na primeira, a gente está diante de uma pessoa feliz. E na segunda, diante de uma pessoa triste. Aí, Cisne, tem como eu manter o mesmo valor de oposição trabalhando em cima dessas construções com a conjunção concessiva? Claro que tem. Por exemplo, pega a primeira frase. Choveu, mas foi à praia. O que ficou evidenciado? Ficou evidenciada a ir da praia. Então, a chuva ficou o quê? Minimizada. Se eu quiser manter o mesmo sentido, a mesma interpretação que está na frase 1, mas agora não utilizando a conjunção adversativa e sim utilizando a conjunção concessiva, onde, em que parte eu vou ter de colocar a conjunção concessiva? Na parte da chuva. Então, eu vou colocar assim, ó. Embora tenha chovido, fui à praia. Então, agora, o que a gente fez? A gente colocou uma conjunção concessiva que minimiza o argumento e, consequentemente, o outro lado fica o quê? Enfatizado. Então, não importa que tenha chovido, importa que eu fui à praia. E aí, eu criei uma terceira frase que é igual à primeira frase, mesmo tendo utilizado conjunções diferentes. Isso aqui é uma questão clássica de reescrituras de frases. Porque é o seguinte, na frase 2, eu usei a mesma conjunção adversativa que eu usei na frase 1, mas os sentidos foram diferentes, porque a interpretação foi diferente. Agora, na frase 3, eu troquei de conjunção, é uma conjunção que minimiza, mas aí como eu reescrevi de forma a adaptar da mesma forma que a frase 1, eu mantive o sentido. Então, caramba, valeu a pena, não valeu a pena? Então, é isso daí, meu companheiro. Agora, vamos voltar aqui. Na hora que a gente coloca, ainda que faça dieta, não emagreço, este ainda que é uma conjunção concessiva. E como é que eu percebo? Eu já gravei as conjunções, mas mesmo que não tivesse gravado, olha só, o que importou? O fato de ter feito dieta ou o fato de não ter emagrecido? O fato de não ter emagrecido. Então, a questão da dieta ficou minimizada e o fato de não ter emagrecido ficou enfatizado. Então, se eu minimizei utilizando a estrutura ainda que, significa que eu utilizei uma estrutura concessiva. Então, eu utilizei uma temporal na primeira e utilizei uma concessiva nessa segunda. Então, já vimos duas conjunções, faltam sete valores semânticos. Então, vamos lá. Temporal indica tempo, concessiva indica concessão, indica oposição. E aí, vamos entender melhor essa concessão. Ela é uma das melhores armas de manipulação. É um falso CD. Você está conversando comigo. Aí, a gente está conversando, por exemplo, sobre a questão da pena de morte. Aí, você diz que tem de ter pena de morte aqui no Brasil para poder acabar com os crimes. Aí, eu faço parecer que estou te dando razão. Mas, na verdade, eu vou minimizar o seu argumento. Eu vou deixar o seu argumento fraco para poder enfatizar o meu. Aí, eu digo, embora a pena de morte possa diminuir os casos de criminalidade, nos Estados Unidos, não diminuiu. Então, eu mostro que se lá não está diminuindo, aqui, meu irmão, vai diminuir por quê? Então, eu minimizei o seu argumento para poder enfatizar um outro argumento. É uma das maiores armas de manipulação. Uma das maiores armas de argumentação. Continua aqui a pegada comigo. Bebi tanto que passei mal. E aí, você vai reparar que apareceu o quê? Mas, não é o quê de conjunção integrante. Até mesmo porque a gente estudou isso daqui na parte de correlação, quando a gente teve a nossa aula de conjunção coordenativa. Apesar de termos estudado isso lá na aula de conjunção coordenativa, eu tenho que voltar para cá, para a conjunção subordinativa adverbial. Porque este quê, quando está atrelado a um intensificador, como a gente viu, tanto, tal, tão e tamanho, este quê vai ser uma conjunção consecutiva. E que, notoriamente, as bancas vão trabalhar a relação de causa e consequência. E aí, para frisar mais uma vez, o que é causa? É a origem de um processo. O que é consequência? É o que decorre diante daquilo. Onde é que está a causa? Do lado do intensificador. E a consequência? Sempre do lado do quê? Então, quando eu digo, bebi tanto que passei mal, qual é a causa? É o fato de ter bebido muito. E a consequência? Ora, você passou mal. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Então, a conjunção consecutiva, ela simplesmente indica o valor semântico de consequência. Letra D. Está tossindo? Por que não se cuidou? Opa! A gente viu. Este porquê ou é causal ou é explicativo, normalmente. Mas, para ser explicativo, tem de ter um modo imperativo. Não foi o caso aqui. Aqui, então, tem uma relação, mais uma vez, de causa e consequência. Só que agora, a causa estará do lado do porquê. Quando eu digo, está tossindo, por que não se cuidou? O fato de não ter se cuidado é a consequência de estar o quê? Tossindo. Então, aquele porquê ali é um porquê causal. A conjunção causal, obviamente, indica a causa. Continuando a nossa brincadeira aqui. Se precisar, telefone-me. E aí, você vai reparar que este C não tem como ser uma conjunção integrante. Até mesmo porque não dá para eu colocar assim, isso, telefone-me. A não ser que seja um processo de conversa. A gente está ali num diálogo, aí alguém fala alguma coisa. É para eu te telefonar? Isso, telefone-me. Mas, não é o caso. Aqui, a gente não tem como criar essa construção. Não tem como eu fazer isso. Olha só, telefone-me isso. Caramba, não vai fazer o menor sentido. E você vai reparar que aqui tem uma situação de condição. O que é a situação de condição? Eu crio uma condição para a realização de alguma coisa. Então, olha só. Se precisar, telefone-me. Mas é só se precisar. Se não precisar, meu companheiro, não me telefona. Então, aqui, eu crio uma relação de condição. Então, é uma conjunção condicional. Ok? Vamos para a próxima. Estudamos a fim de que fôssemos aprovados. E aí, você vai reparar que apareceu essa estrutura aqui. A fim de que. Então, quando você tem, e você já estudou isso na aula de ortografia, essa estrutura com a fim de separado, meu companheiro, ele obviamente indica finalidade. Porque o camarada aqui estudou com o intuito, com a finalidade, com o objetivo. Tanto é que este afim de separado dá para trocar pela estrutura para. E aí, vai ficar o para que. Vamos lá. Estudamos para que fôssemos aprovados. Então, aqui, eu tenho uma conjunção final, que indica finalidade. Tranquilo? Então, vamos lá. Próximo aqui. Fiz tudo como você mandou. Meu companheiro, este como, ele pode ter diversas classificações. Aqui, na G e na H, vocês vão perceber duas. Mas eu ainda vou mostrar mais uma para vocês. Vamos lá. Fiz tudo como você mandou e sou forte como um touro. Eu tenho o como da G e o como da H. Normalmente, quando eles estão assim no meio da estrutura, eles são ou comparativos ou conformativos. Quando ele será comparativo? Quando eu puder pensar na estrutura igual. Então, eu estou comparando realmente. É igual aquilo dali. Agora, quando é que vai ser conformativo? Quando eu não puder pensar na estrutura igual. Então, vai ser uma questão de conformidade. Vai ser uma questão de... Vai ser uma questão de conformidade. Pronto, acabou. Então, olha só. Fiz tudo como você mandou. Então, não dá para eu pensar na questão da igualdade aqui. Eu não estou fazendo igual o outro fez. Eu estou fazendo como o outro mandou. Ou seja, segundo o outro. Como o outro me orientou. Conforme o outro me orientou. Então, aqui é uma conjunção conformativa. Que indica conformidade. E na próxima. Sou forte como um touro. Então, eu estou me igualando ao touro. Então, aqui dá para pensar na concepção de igualdade. Então, a H aqui é a conjunção comparativa. Que é aquela que indica a comparação. Mas vamos ver todas as nuances desse como aqui. Acompanha comigo. Então, o como pode ser causal. Ele pode ser comparativo. Como a gente acabou de ver. E assim como a gente também acabou de ver. Ele pode ser conformativo. Quando ele vai ser causal? Quando ele estiver no início da estrutura. Então, eu coloco assim. Como choveu. Não fui à praia. Então, aqui tem uma relação de causa e consequência. A causa é a chuva. E a consequência é eu não ir à praia. E como eu disse a vocês. Se estiver no meio da estrutura. Ou é comparativo. Ou é conformativo. Então, eu digo assim. Pelé. É. Mais. Bonito. Não. Agora é o como, né? Pelé. Joga. Como. Sidney. Martins. Então, isso significa que o Pelé joga muito futebol. Porque ele joga como eu. Que jogo demais. Então, vamos lá. Quando eu digo Pelé joga como Sidney Martins. Eu posso pensar na questão da igualdade. Eu estou comparando um ao outro. Então, é um como. Obviamente, comparativo. Mas, se eu falar assim. Pelé. Joga. Como. Zagalo. O orientou. Então, o Pelé não joga como o Zagalo. Igual o Zagalo. Ele joga conforme o Zagalo orientou. Segundo o Zagalo orientou. Então, este como aqui. Como não dá para pensar na questão da igualdade. Eu vou dizer que ele é um como conformativo. Tranquilo? Beleza? Então, não é nenhum bicho de sete cabeças não, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. A próxima agora é o seguinte. Então, essa daqui foi a final. Que indica a finalidade. Ah, não. Essas daqui a gente já matou, né? Vamos para a próxima aí, ó. Então, só falta mais uma. Que você já deve dar. Já deve estar desconfiando. Que é a proporcional. E realmente é, ó. A medida que cresço, engordo. Então, é a questão da proporção. Vou crescendo e vou engordando. Vou crescendo e vou ganhando peso. Então, aqui, esta estrutura, a medida aqui, é uma estrutura proporcional. Que é aquela que indica proporcionalidade. Que é aquela que indica proporcionalidade. Que a gente vai percebendo. É um processo gradativo. Agora, não constam na NGB, ou seja, na norma gramatical brasileira, as conjunções locativas, que são aquelas que indicam lugar, e as modais, que são aquelas que indicam modo. Então, aqui, ó. Não pode haver honra onde tudo é corrupção. Então, aqui, a gente tem uma conjunção locativa, que é aquela que indica lugar. E, quando eu falo do modo, eu coloco assim, ó. Dançava sem que seus pés tocassem o chão. Ou seja, era o modo como ela dançava. É comum as provas cobrarem isso? Não. Na verdade, as provas são bem tradicionalistas. É muito comum elas cobrarem as cinco coordenativas e as nove subordinativas adverbiais. Mas, pode ser que aconteça até de aparecer. Mas, não é um hábito das bancas cobrarem essas duas concepções. É um hábito nosso, na escrita do dia a dia. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos traçar uma observação aqui importante, galera. A gente sabe que, quando a gente fala de oração subordinada, a gente tem a oração subordinada desenvolvida e tem também a oração subordinada reduzida. Quando a gente fala em oração subordinada desenvolvida, é aquela que nós teremos a conjunção e o verbo conjugado. Então, você vai ver o verbo flexionado ali. Mas, quando a gente fala em oração reduzida, a gente vai ter, na verdade, a estrutura verbal em uma das formas nominais do verbo. Que são o quê? Aqui eu não coloquei, mas eu te digo. É o gerúndio, o participio e o infinitivo. O gerúndio com aquela terminação NDO. O participio com aquela terminação em ADIDO. E o infinitivo com aquela terminação em R, né? A-R-E-R-I-R-O-R. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando a gente coloca aqui, mesmo estudando, não entendi quase nada. Observe que a gente tem aqui uma terminação em NDO. Então, eu tenho uma estrutura em que o verbo não foi flexionado. O verbo não foi conjugado. Está em uma estrutura nominal. Então, eu mato que eu tenho uma oração subordinada reduzida. Aqui, no caso, quando a gente coloca, mesmo estudando, não entendi quase nada, dá ou não dá para perceber a relação de oposição. E dá ou não dá para eu perceber que aqui eu minimizei e que aqui eu enfatizei. Então, esta estrutura aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. O nome é assustador. É ou não é verdade? Mas, eu tenho de dar nome aos bois. Então, vamos lá. Olha a próxima. Ao abrir a porta, vi o barulho. Reparem que o verbo aqui também não está flexionado. Ele está em sua forma infinitiva, com a terminação IR. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho uma oração reduzida. E quando eu digo, ao abrir a porta, vi o acidente. No momento em que abrir a porta, assim que abrir a porta, quando abrir a porta, eu vi o acidente. Então, aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Nome assustador, mas é o nome do camarada. Próximo aqui. Terminado o trabalho, poderão sair. Caramba! Aqui, eu tenho uma oração reduzida de participio. Mas, esta oração aqui, por exemplo, ela é uma estrutura ambígua. Daria para eu pensar em dois valores semânticos. Daria para pensar na concepção do tempo. E daria para pensar também na concepção da condição. Porque eu poderia dizer assim. Caso terminem o trabalho, ou então, se terminarem o trabalho, poderão sair. Eu crio uma relação de condição. Mas, eu posso criar uma relação de tempo. Ó, quando terminar o trabalho, poderão sair. Então, aqui, poderia ser uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de participio. Ou, então, uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de participio. E a próxima. Precisando de ajuda, telefone-me. E, mais uma vez, eu tenho uma estrutura que é ambígua. Porque, aqui, eu tenho uma oração subordinada reduzida de gerúndio. Mas, ela pode ser temporal. E, ela pode ser também o quê? Condicional. Ó, se precisar de ajuda, né? Se você, ó, se precisarem de ajuda, telefone-me. Então, caso precisem de ajuda, caso precise de ajuda, telefone-me. Então, eu crio uma relação condicional. Mas, eu poderia criar uma relação temporal também, ó. Quando precisar, né? Quando precisarem de ajuda, telefone-me. Então, eu tenho uma relação temporal. Mas, não importa. Provavelmente, na prova, se o camarada trabalhar uma concepção assim, ele pode pedir para você desenvolver. Ou, então, ele pode pedir apenas para você identificar. Para identificar, é muito fácil. Por quê? Porque, na hora que você visualizar que o verbo está nas formas nominais, gerúndio, participio ou infinitivo. E que não apareceu ali, notoriamente, aquela conjunção que você gravou naquele quadrinho que eu pedi para você fazer. Você vai matar que é uma oração reduzida. Para que ela seja desenvolvida, tem de ter a conjunção subordinativa, adverbial. Ou, então, tem de ter o famoso que, pronome relativo. Ou, aquele que, conjunção integrante. Se você não visualiza o que? Se você não visualiza uma conjunção subordinativa, adverbial, pode ter certeza que é uma oração reduzida. Ok? Agora, vamos lá. Vamos começar a brincar com algumas classificações. Vamos fazer aqui, rapidinho, uma questão de fixação. Depois, a gente faz questão de prova, tá? Então, vamos lá. Classifique as orações subordinadas adverbiais destacadas. Deixa eu beber uma água aqui só para molhar o bico. Você passou na minha vida como um vadio vendaval. Então, eu estou comparando você a um vadio vendaval. Então, este como aqui é um como comparativo. Pode anotar aí. Estamos indicando a ideia de comparação. Na 2, eu destaquei aqui duas sentenças. Uma que é encabeçada pelo depois e outra que é encabeçada pelo ser. Então, quando eu digo, e depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse, eu não resistiria. Na parte que tem o depois que, é uma parte temporal. Indica tempo. E na parte que tem esse ser, se o amor chegasse, eu não resistiria. Eu crio uma condição. Então, eu tenho um ser condicional. Quero que você me faça um favor, já que a gente não vai mais se encontrar. A estrutura, já que, é uma estrutura causal. Então, ali tem uma relação de causa e consequência. Já que a gente não vai mais se encontrar, então faça-me um favor. Agora, aqui a próxima. 4. E embora eu já conheça bem os seus caminhos, me envolvo e sou ultragado pelos seus caminhos. Né, musiquinha aí do Roberto Carlos. Eu acho até que eu troquei, né? Eu acho que é carinhos no lugar de um dos caminhos ali. Mas não tem problema. O que importa aqui é o embora. E o embora sempre vai ser uma construção concessiva. Então, aqui a gente tem uma oração concessiva. Tranquilo? Vamos lá. Olha aqui. Onde andei não deu para ficar, porque aqui é o meu lugar. O onde andei, ele marca uma concepção locativa, uma concepção de lugar. Então, é locativa. Indica lugar. E por que aqui é o meu lugar? Como eu já disse a vocês. Normalmente, o porquê é causal ou explicativo. Quando não tiver a ordem, ele com certeza... Com certeza não, né? Normalmente será causal. Então, não deu para ficar, porque aqui é o meu lugar. Então, tem uma relação de causa e consequência. Por ser aqui o meu lugar, a consequência é eu não ficar no outro local em que o camarada estava. Tranquilo? Então, aqui, este porquê é causal. Olha a próxima. Poxa, essa é difícil. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam os frutos. E aí, muito candidato poderia confundir e pensar em uma relação de condição. Mas ali não é uma relação de condição. O que é condição? Eu crio uma condição para a realização de alguma coisa. Aqui a coisa já está acontecendo. Eu já estou brincando. Eu já estou aguardando. E eu vou fazer isso até o momento em que alguém me traga o fruto. Então, este até que, nesta estrutura, funcionou como forma temporal. Então, aqui a gente tem uma estrutura temporal. Olha a próxima aí. Ajoelhou-se porque estava curada. Caramba, essa daí eu quero mostrar para vocês. Ajoelhou-se porque estava curada. Mas eu poderia ter também, ajoelhou-se porque fosse curada. Então, pode ser uma maldade do avaliador, meu companheiro. Por quê? Porque ele sabe que você vai olhar para o porquê e vai sempre pensar naquela concepção da estrutura imperativa. Ah, imperativo, então, o porquê é explicativo. Se não for, eu tenho um porquê causal. Só que, de vez em quando, o camarada pode te ludibriar. Na primeira, tudo bem. Ajoelhou-se porque estava curada. Eu tenho realmente uma relação de causa e consequência. Só que aí, pensa comigo. Eu tenho uma outra frase aqui. Ajoelhou-se porque fosse curada. Caramba, será que tem o mesmo valor de causa e consequência? Vamos imaginar. O valor de causa e consequência lá no fundo do poço pode até ter. Mas o valor maior, aquele valor que a gente vê de forma evidenciada, não. Pensa comigo. Aqui a gente tem uma pessoa doente. Na primeira frase. A pessoa, ela ainda está doente ou ela já está curada? Ela já está curada. Então, ela ajoelhou para agradecer. Então, eu realmente tenho uma relação de causa e consequência. Então, a causa é estar curada. E a consequência é ajoelhar-se. Então, este porquê, ele é causal. Agora, quando eu digo ajoelhou-se porque fosse curada, aqui a pessoa já está curada ou ela ainda está doente? Ela ainda está doente. Então, a pessoa está ajoelhando com o objetivo de ser curada, com a finalidade de ser curada, com o intuito de ser curada. Então, este porquê aqui, ele não é um porquê causal. Ele é um porquê de finalidade. Ele é um porquê final. Porque até dá para fazer o seguinte, dá para trocar este porquê pelo para que. Ajoelhou-se para que fosse curada. Então, se dá para eu trocar o porquê pelo para que, é um porquê final. É, não é muito comum não, mas é bom ficar ligado, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui agora para as nossas frases que a gente já estava analisando. Olha, oito. Ele esforçou-se tanto quanto no dia anterior. Então, quando eu tenho a estrutura tanto quanto, a gente tem uma relação de comparação. Então, eu estou me esforçando da mesma forma que eu me esforcei no dia anterior. É uma relação de comparação. Então, aqui é comparativa. Mas, olha a próxima. A próxima está assim. Esforçou-se tanto que alcançou o seu objetivo. E aí, o que a gente frisou? Toda vez que aparecer o quê, tem de ser o quê. Não é o quanto, não. Tem de ser o quê. E antes dele aparecer um elemento intensificador, como tanto, tal, tão e tamanho, eu vou, sim, ter uma relação de causa e consequência. Mas, devo frisar. A causa do lado do intensificador e a consequência do lado do quê. Então, este quê aqui é uma conjunção consecutiva, que é aquela, obviamente, que indica a consequência. Próximo aqui. Quanto mais pensa, mais nervoso fica. Então, olha a relação da proporção. Olha esse crescimento. Então, aqui, eu tenho a estrutura proporcional. Que é aquela que indica proporcionalidade. Próximo aqui. Olha essas duas últimas frases. Que interessante. A gente tem a expressão desde que. Em uma, eu digo, está no Rio desde que terminou a faculdade. E na outra, eu digo, ganhará um automóvel desde que termine a faculdade. Cuidado. Está aí mais uma expressão que pode modificar o valor semântico, dependendo do contexto. Quando eu digo, está no Rio desde que terminou a faculdade, eu estou trabalhando um valor temporal. Este desde que é temporal. Então, vamos lá. Temporal. Ou seja, indica tempo. Agora, ganhará um automóvel desde que termine a faculdade. Ou seja, ele só vai ganhar caso termine a faculdade. Se ganhar a faculdade. Então, aquele desde que termine a faculdade, é uma estrutura condicional. Ou seja, é uma conjunção que indica con-se... Consequência não, né? É uma conjunção que indica con-di-ção. Tranquilo? Então, agora que a gente fez esse exercício de fixação, a gente vai fazer questões de provas de concursos públicos para que vocês visualizem como é que o camarada cobra isso para você no dia da prova. Então, vamos lá. São estruturas tranquilas. Estruturas fáceis, meu companheiro. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Antes de eu fazer a primeira questão, vou só beber uma aguinha aqui rapidinho. Eu e eu sou acaso um deles conquanto a prova de ter a memória fraca. A oração grifada traz uma ideia de... Reparem que eu nem coloquei o texto aqui que serviria de base para a análise dessa questão. E vocês vão reparar que até a estrutura do período nem está completa. Porque o que interessa para a gente é o conquanto. Nós analisamos, tanto na aula de conjunções coordenativas quanto nesta aula de conjunções subordinativas, até mesmo porque uma complementa a outra, nós percebemos que algumas conjunções mudam o valor semântico. São pouquíssimas. Pouquíssimas. Como o e, como o pois, como o desde que, como o porquê. Elas são pouquíssimas. Agora, tem outras que sempre terão o mesmo valor. E o conquanto, ele sempre será uma conjunção concessiva. Marca a questão da oposição. Mas é aquela oposição que minimiza. É uma conjunção concessiva. É concessão. Se está pedindo para eu trocar por uma que mantenha a ideia de conquanto, só pode ser a resposta E. É uma conjunção que indica concessão. Nem pediu para trocar, né? Só pediu para marcar o valor semântico para dizer qual é a ideia. É a ideia de concessão. Sem sombra de dúvidas. Vamos para a segunda questão aí. Segunda questão está assim. No trecho, ao tempo de Pilatos e de James Joyce. Caramba! James Joyce, um grande escritor. Escreveu o livro Ulisses, que é uma intertextualidade com a Odisseia de Homero. Show! Esse escritor vale a pena, hein? Então vamos lá, ó. Ao tempo de Pilatos e de James Joyce, a linguagem virtual estava longe. Mas, além da realidade física, da palavra impressa, ela servia de símbolo da identidade e da perenidade da comunicação. Os termos negritados, acima, têm respectivamente a equivalência de... Então vamos lá. Se é respectivamente, a gente vai seguir a ordem. Então, ao tempo, mas e além da realidade. Então, meu companheiro, mata comigo, ó. Ao tempo só pode indicar o quê? Tempo. Mas, quando está sozinho, a gente já viu. Ele sempre indica a diversidade, oposição, contraste. E o além da realidade, ó. É além. Então, é a mais. Então está indicando o quê? Uma soma, uma adição. Então, se a primeira é tempo, vamos lá, ó. Primeira é tempo. Segunda é a adversidade. Terceira é a adição. Opa, então o gabarito é a letra C. Mas só de identificar... Pô, questão mole, né? Só se identificar ali que é tempo, o camarada já mata que é a letra C. Mas, normalmente, tem candidato que pensa assim, hum, está muito fácil, é pegadinha. Não, meu companheiro, acredite em você. Pode ter certeza que é aquilo que você estudou mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima aí. A próxima está assim, ó. No texto, lê-se. A língua que falamos é um bem, se considerarmos bens, as coisas úteis ao homem. O termo negritado, segundo Cunha e Sintra, Celso Cunha e Lidley Sintra, 2009, por quê? Esse 2009 está citado aqui. A questão é de 2009? Não, a questão não é de 2009. O livro do Celso Cunha e do Lidley Sintra tem a edição de 2009. Aí o camarada perguntou qual é o valor semântico do termo negritado, ou seja, do termo negrito. Aí, vamos lá, tem um valor de quê? Aí ele diz assim, construção linguística que apresenta relação de causa. Vamos logo matar, para a gente não ter dúvida. Esse se é um se condicional. Na verdade, indica uma relação de condição. A língua que falamos é um bem, mas ela só será um bem caso, se considerarmos bens, as coisas úteis ao homem. Então, tem uma relação de condição. B, sintagma com sentido opinativo, que apresenta uma relação comparativa. Não, é condição. Letra C, conectivo com o valor de condição. Opa, pois indica uma hipótese. Claro, o valor da condição aqui, ele trabalha um valor hipotético. Afinal de contas, a gente só vai considerar a língua que falamos um bem, se considerarmos bens, as coisas úteis ao homem. Então, eu estou trabalhando uma relação hipotética. Então, se realmente eu trabalhar assim, aí eu vou poder trabalhar a concepção da língua como um bem. Então, realmente, esta condição cria uma situação hipotética e o gabarito é letra C, sem sombra de dúvidas. Agora, vamos para a questão 4. Questão 4 está assim. Encaminhar e receber mensagens é uma necessidade humana presente desde quando as sociedades adquiriram um relativo grau de complexidade, assim que um grupo organizado de homens obteve controle sobre um território maior que a sua aldeia. Surgiu a procura por formas de comunicação entre os indivíduos situados em pontos diversos. Aí tem aqui, a substituição de quando, por quê altera as informações originais do texto e provoca transgressão às normas gramaticais. Aí, num primeiro momento, o camarada pensa assim, porra, claro, claro que vai provocar. Mas, meu companheiro, ele não pediu para trocar o desde quando. Ele pediu para trocar apenas o quando, pelo quê. Então, faz o seguinte, vamos tirar esse quando aqui e botar um quê. Aí, na hora que eu disse o desde quando, obviamente, era um valor temporal. Aí você pensa assim, ah, mas o desde que é condicional. Mas a gente já viu que ele também pode ser o quê? Temporal. Então, olha só, encaminhar e receber mensagens é uma necessidade humana presente desde que as sociedades adquiriram, desde quando as sociedades adquiriram um relativo grau de complexidade. Então, o valor temporal é mantido. E eu posso trocar o desde quando pelo desde que. É uma construção temporal. Então, eu não vou ter nenhuma transgressão às normas gramaticais e eu vou manter o sentido. Ou seja, não vai ter alteração das informações originais do texto. Então, se a questão está dizendo que vai alterar e que vai ter transgressão, a questão 4, ela está errada. Ok? Então, é isso, meu companheiro. E para finalizar aqui, uma mensagem para você, como é hábito, quer? Então, faça acontecer. Porque a única coisa que cai do céu é a chuva, meu companheiro. Não é verdade? Tem até aquela música do Mamu nas assassinas, né? Se der uma chuva de chucha no meu colo, cai Pelé. Então, meu parceiro, nada cai do céu. Não espere que aconteçam coisas boas na sua vida se você não fizer por onde. Então, você tem de plantar hoje coisas boas para colher no futuro frutos bons. E isso serve não só para o concurso público, não, né? Na verdade. Serve para qualquer coisa na vida. Uma hora, a gente é penalizado se fizer coisas ruins ou se simplesmente viver na inércia. Agora, se eu quero coisas boas, eu tenho de plantar se eu quero passar num concurso público, eu tenho de estudar. Ninguém consegue uma vaga num concurso público de excelência apenas desejando e rezando todas as noites. Caramba, Cisne, eu sou muito devoto a Cristo, eu participo da missa ou então eu participo do culto, eu estou sempre ali presente, eu dou o dízimo e eu peço sempre para poder passar na prova do concurso público e eu não passo, Cisne. Eu te pergunto, estuda quantas horas por dia? Ah, eu não estudo não, eu fiz só um cursinho só, achei que estava bom. Não, meu companheiro, tem que estudar todo dia e enquanto você tiver tempo até o dia da prova, repetir os enunciados, você tem que ser chato, você tem que ser repetitivo, então quanto mais vezes você estudar, melhor você ficará. Então é isso, meu companheiro, avalie a aula, porque a gente faz com todo carinho, todo cuidado, já está tarde, tenho que voltar para casa, senão a patroa, caramba, olha só, um trava-línguas total, a patroa vai brigar comigo, então é isso aí, idem em paz e que o senhor sempre vos acompanhe e a nossa próxima aula é a aula de oração subordinada. Até breve! Clic-línguas total, Clic-línguas total, Clic-línguas total, Clic-línguas total, Clic-línguas total, clica lá! Clic-línguas total, Tchau.